Fala galera, bom dia, agora são, pera ai, são 8h38 da manhã, hoje é sexta-feira e hoje é dia do que, do primeiro vlog, a nossa primeira viagem do canal aqui com o Last Bulls e podemos dizer assim que é uma viagem com, com estilo né Vamos viajar para o Rio de Janeiro, Santos Dumont, estilo que estamos indo de avião né, a primeira vez, como diz o Estevam, os humilhados foram exaltados né, já fiz outras viagens de avião, mas só que não teve nenhum intuito, a gente não gravou o vídeo e não fez nada Foi mais, já passei E dessa vez como a gente vai dar um novo formato para o nosso canal, fora as entrevistas e conteúdos de feira, movimentação de rodoviária, a gente vai fazer também algumas viagens Mas, o detalhe é que, com tudo isso que está acontecendo, a gente vai mostrar como vai estar a situação de alguns aeroportes né, como vocês estão vendo, acompanhando ai, muitos aeroportes estão meio que parados, movimentação zero Mas, enfim, nosso voo vai sair daqui 12h55 da tarde com escala em Guarulhos Fiquem ligadinhos ai, não esqueçam de se inscrever no canal se você é novo Se você já é inscrito e não recebe notificação do Youtube assim que a gente posta vídeo novo, clica no sininho, ativar notificações e o Youtube irá notificar vocês, sempre que a gente postar conteúdo novo Siga a gente nas nossas redes sociais, que está aparecendo ai, no nosso Facebook, no nosso Instagram, o canal está crescendo cada vez mais, agradeço a cada um de vocês que está chegando ai no canal E vamos fazer o Instagram também crescer galerinha, bora lá, todo mundo seguir lá, Equipe Noroeste Bus, belezinha E vamos que vamos né, agora são 8h40 da manhã, como eu falei, bora te terminar arrumar a mala, me produzir né, que é isso, já estou cortindo tudo feito, cabelo infininho, bigode infininho E bora que bora né, belezinha, e vamos nessa, tchau Fala galerinha, belezinha, ó, cata, só não tô nojento, bom, é, já tá chegando na hora, nossa peraí, tá chegando na hora, agora são 11h32, tá certo que eu vou é 2h55 da tarde, só que, vamos adiantar um pouquinho né, a gente vai pra lá de transporte público E, bora lá aqui, vamos começar hoje, o nosso To Travel, com Equipe Noroeste Bus, nosso destino é Rio de Janeiro, Santos Dumont Então fique ligadinho ai, que já já a gente volta, valeu Galerinha, só vindo aqui agora, só pra reforçar, que essa viagem, é, a gente vai tá utilizando né, conforme as medidas, pra poder viajar de máscara, tá Tá, tá aqui, e a gente volta agora, quando tiver lá no aeroporto, belezinha, e vamos mostrar um pouquinho como que é o airport de Uberlândia, belezinha Sim, bora lá aqui, tem muita coisa por aí Fala galerinha, belezinha, olha eu aqui, novamente, já cheguei aqui no aeroporto de Uberlândia, agora são 1h15, é, tô bastante adiantado né, porque, tava olhando o cartão de embarque aqui O embarque começa, acho que 2h35, ou 2h15, vai tá aparecendo aqui na tela pra vocês o primeiro trecho E fecha, não, abre 2h15, e fecha 2h35, uma coisa assim, e o volta previsto pra sair daqui 2h55 Ainda não chegou, no flight radar, e também no próprio cartão fala que é um A319, e vamos ver se ele vai ser com a pintura da Latam, ou com a pintura da antiga Atam Tem poucas aeronaves com a pintura da Latam né, e bastante Palatam, mas vamos ver né, e vamos acompanhando aí o primeiro trecho E vamos ver como que tá né, o terminal tá, aqui no caso né, fala terminal, mas no caso o aeroporto né, tá um pouquinho movimentado né Porque também vai chegar, a aeronave que vai chegar é a mesma que vai voltar né, então, ela, tá previsto pra chegar agora 5h para as 2h E vamos ver aí como que vai ser essa aventura de hoje, belezinha? Vamos lá pra dentro do aeroporto Pessoal, só passando aqui, pra lembrar que também, pra entrar no aeroporto tem que tá de máscara E daqui pra frente agora, vocês vão ver aí eu só de focinheira, de máscara, belezinha? Mas já volta aí Bom pessoal, aqui já é o, no sagão aqui, a gente vê o guiche da Latam, azul, a gol e a passarela Agora a passarela por enquanto tá parada, só a azul e a Latam que tá funcionando aqui Bom, meu chiquinho eu já fiz, então no caso é só seguir viagem Tem a galerinha aqui ó, até no aeroporto também ó, pra vocês verem ó Tão tomando as medidas pra o pessoal manter o distanciamento Aí aqui a gente tem a loja, tem as outras né, como eu falei, a passarela e a gol fechada A loja Latam e a azul E vamos lá pro nosso Bom galerinha, já tô aqui no aeroporto, a casa tá um pouquinho cheia Aí tem o telão aqui mostrando os voos que vai chegar e que vai sair ó Mostrar pra vocês, o nosso é o das 12h55 Vocês vão focar ó, 14h55, 3669 E vamos lá pro portão de embarque, depois que passar por ali não posso mais filmar Mas vamos seguindo aí Na hora que eu passar por ali já não vou poder mais filmar Mas lá na sala de espera a gente Vamos ver se consegue pegar a aeronave pousando E vamos que vamos Muita coisa fechada por aqui Mas Tá funcionando entre só o essencial só mesmo no caso Belezinha? Bora lá Fala galerinha, olha eu aqui novamente Já tô na sala de embarque É bem pequenininho aqui mesmo, aqui em Uberlândia É, vou mostrar aqui pra vocês Que são três portões né Meu portão vou confirmar aqui no bilhete Como eu falei, eu não tive que enfrentar aquela fila Porque eu já tinha feito check-in pelo celular Que eu fiz ontem Então Quando você tem um aplicativo, você faz o check-in É O portão é o 3 de embarque né O embarque começa às 21h15 E o portão fecha às 22h35 E a aeronave tá progresso pra partir às 22h55 O meu grupo de embarque é o grupo 4 Eles tem Alguns grupos né Pra poder embarcar né Quem é Cliente latão One word Prioripass Diamante E fora os Prioritários né No caso gestante, idoso Mas vamos ver como que vai ser a questão do embarque aqui né Se Bom, questão assim né Acho que os assentos das aeronaves Vai ser tudo respeitado conforme O OMS né No caso Todo mundo separado O uso de máscara é obrigatório Esse daqui é muito ruim Vocês não tem noção Essa daqui é de pano né Mas é triste Vou mostrar aqui pra vocês um pouquinho aqui Bom galera, aqui é o portão de embarque Aqui é o da Azul né Aí, fileira a sessão 1 e a 2 Aí o embarque aqui é do Prioripass E os clientes Diamante né No Entra D Aí são dois portão da Azul O nosso é o 3 Ali embaixo ali Já já Vamos pra lá E a aeronave ainda não pousou A aeronave ainda não pousou Ela vai chegar De Guarulhos E é a mesma que vai voltar Vamos ver se a gente consegue filmar Ela chegando aqui Mas vai ser difícil Como eu falei A gente vai entrar O grupo 4 né Então Tem muito tempo ainda Acho que não vamos sair Até aqui no horário 2.55 Mas Tudo indica que sim Vamos Continuar E se você é novo aí E não se esqueça de se inscrever Ativar as notificações Pra sempre receber notificação Quando a gente postar com todo novo Aí no canal Belezinha? Ai ai É galerinha É Estamos aqui ainda Eu vou tentar mostrar aqui pra vocês Vamos ver se eu consigo Mostrar a aeronave pousando daqui Ver se vocês acompanham também junto comigo Ver se você não vê a movimentação do aeroporto Que tá passando o trator Da lá De um lado Com o outro Passou Acho que o da bagagem O de Fora de mala O que vai fazer Acho que é pushback Que o pessoal fala Se eu tiver errado Vocês comentam aí E tem um Monomotor aqui Que tá taxiando Que acabou de pousar aqui Mas vamos que vamos Aí eu vou dar uma panorama pra vocês Da Da sala de espera aqui Que é bem pequenininha Mesmo Belezinha? Ah galera Aqui é a sala de espera Passei por ali Passei por ali Pra poder fazer revista Até aqui também No chão tá marcado Dá pro pessoal Manter a distância Questão de embarque E ali é a pista Vamos aguardar Ver se o aeronave Vai passar Os portão de embarque Da Azul E o embarque nosso Vai ser remoto Vai ser remoto Então aqui Vou poder mostrar Adonar pra vocês Que lá em São Paulo Eu tô achando Que vai ser em Flinger Vai ser em Flinger E aqui em Berlândia Que vai ser acesso remoto Aqui e lá em Congonhas Na hora que eu voltar Que é a volta também Vocês acompanham aqui Eu vou explicar Como que vai ser a volta Galera Mostrar um negócio Aqui pra vocês Eu tô com o aplicativo Flag em radar Essa é a nossa aeronave Tá chegando Daqui a 8 minutos É o Rolda LA 4622 Ela tá chegando Aqui já já Vai ser essa daqui Então Essa aqui é a pintura Lata Aí se pique aqui No sinalzinho Do GPS Aqui ó Aeroporto de Berlândia Vem aqui em partidas Ó o nosso voo aqui LA 3619 E você clica aqui Em chegada Mostra O voo chegando aqui Vem aqui Tomando o mapa Tá chegando aí Daqui a pouco Ela tá pisando aqui Vou mostrar pra vocês Ela chegando Galera O tratorzinho Como falei Você acessa remoto mesmo A aeronave tá chegando Ó o tratorzinho Ó o tratorzinho aí A aeronave já deve tá pra chegar Já Vai parar por aqui Aí chegou É essa criança É essa criança É essa criança que nós vamos Daqui a pouco A gente tá lá Na pista Espera o pessoal descer E ela não vai taxiar Vem para aqui A aeronave aí É um A319 Um Airbus A319 Tá esperando Pra poder Postar O bicho é bonito Eu não vou confessar Que antigamente Eu tinha mesmo Mas depois que eu voei A primeira vez A gente acaba tomando gosto Mas A passagem é muito cara Você tem que planejar Com muito tempo Pra poder viajar Pessoal de solo Da Lacan Mas ainda tão vendo Onde que essa aeronave Vai parar ainda Pelo jeito Só pra reforçar Eu tô aqui no portão 1 Que é o embarque da Azul Aí tem o 2 E o portão 3 Que é onde a gente vai embarcar Aí a equipe toda de solo Esse pessoal ali Um é da LATAM E o outro é o do aeroporto Da Infraero Estamos acompanhando Parece que vai parar Aqui mesmo Agora são 1h52 Eu vou entrar no horário Ele Posição no solo Acho que 10 10 para as duas E vai finalizar 5 para as duas E é bem provável Que a gente vai sair Daqui no horário Também O nosso embarque Vai começar 2h15 Certinho 12h35 Finaliza A LATAM Recentemente Fiquei sabendo Que ela não faz mais parte Do grupo One World Já estava especulando Rolando especulações Que ela não ia fazer mais parte Nesse ano Só que Foi confirmado mesmo Que ela saiu Bicho É bonito Tenta pegar o carro Chama uma reunião Não A matrícula desse avião é PT, TMC, no caso seria Papa Tango, Tango Mike e Charlie. Pessoal de sala da companhia. E aí galera, enquanto isso, acho que deve ser um Phantom. Pessoal de sala da companhia. Pessoal de sala da companhia. E ele encostou. Bora para o embarque. Pessoal de sala da companhia. E encerra às 2h35. Então, se for ver agora, falta 3 minutos para começar o embarque. Pessoal de sala da companhia. Ele está na correria aqui agora. Ele está na hora de arrumar agora. Opa! Pessoal de sala da companhia. Não deu para entender, mas vamos acompanhar. Primeiro exemplo. É que na verdade foi para chamar passageiros. Pessoal de sala da companhia. Pessoal de sala da companhia. Pessoal de sala da companhia. Solicitamos sua cooperação com o cumprimento dos seguintes regredos. O uso de máscara obrigatório. Provavelmente, diretamente, o seu cariz boa. Mas, contrário, não será permitido o celular. Para entrar a numerações, solicitamos a atenção dos retários até que seu grupo de trate seja anunciado. Temos de comer sempre, por uma distância, de cada um dos metros de passageiros. Mantemos o seu carvão de barco e um documento de identificação para conferência a tal momento de embarcar. Informamos que todos os nossos aviões passam por um processo de limpeza e desinfecção de acordo com as mais exigentes normas de qualidades sugeridas pelas autoridades sanitárias. Além de votar com o sistema de limpeza e desinfecção de ar, que elimina a ordem dos centros de limpeza e desinfecção. Solicitamos os passageiros sem aceitar o cenário. Por favor, atualize seu cartão de barco e uma solução de batismo com ele em contato com o nosso colaborador de respeito, mantendo uma distância de todos os membros e desinfecção. Bom, como foi anunciado aí, o embarque vai começar em instantes e segue as normas tudo certinho, né? No caso, na questão da aeronave ser renovada, higienização, tudo para executar o contato. Vai ser por ordem, né? De prioridade, no caso. Eles vão anunciar os embarques e vão ir adoidando. 916A e a gente vai mostrando pra vocês como que vai ser, né? O decorrer dessa viagem. O uso de máscara certo, com o do nariz e boca. E bora lá, conferir o embarque dessa aeronave. Bom, pelo que eu entendi, o embarque começou agora. 2h21, um pouquinho de atraso. 2h15, mas pouca coisa. O embarque começou agora, 2h21, agora passei as 2h15. E vai convidar o pessoal agora para embarcar. É, como eu falei, né? Priory Pass, né? E... Mas como eu não é Priory Pass, né? Então, agora vai ser o povão. Aí, agora, é manter a distância de um passageiro para o outro. Agora é o grupo 2. Esse grupo 2. Eu não sei como que seria. Vamos ver como que é essa questão de embarque. Chegar lá. São bem-vindos embarcar agora os passageiros do grupo 3. E passageiros com cartão de crédito com benefício de acesso premium. Ainda não é o nosso, ainda. Tem no chão, ainda. Entendi. Na passagem, no caso, no cartão de embarque, vem escrito grupo pertencente, né? Não sei se vai dar para vocês verem. Mas... Espera aí. O meu está aqui embaixo. Aqui, ó. Vou jogar aqui na tela depois. Grupo de ordem de embarque. Meu grupo é o 4. Então, agora que começou o embarque do grupo 4, que é aquela com a ordem de distanciamento, né? De um metro de pessoas. Então, foi o embarque do grupo 1, 2, 3. Agora o 4. E os primeiros são os clientes. É... Piori Pass. Enfim, né? Aqueles grupos, né? Quem tem cartão e... Quem tem fidelidade de cartão e tal. E assim vai indo. Aí agora é só o grupo 4. Vocês acreditam que eu estava ficando para trás? Meu grupo era o 4 e eu estava moscando. Aí agora o embarque é do grupo 4. Chegou a nossa vez. Mostrada nova aqui para vocês. Essa é a criança que vai conduzir a gente até o aeroporto de Guarulhos. E depois de Guarulhos para o Rio de Janeiro. Pessoal lá dentro do bagageiro, ó. As turbinas. O restante. É isso aí. A319. Como o nosso é o 16A, a gente vai por ali, ó. No fundo. É... Rápido. Um gerador. Que está fazendo a pulverização, né? Na verdade, né? E vamos chegando aí na criança. Vamos embarcar rumo ao Santos Dumont. Pegando as cordas aqui que... Para chegar na hora. E vamos que vamos. Mostrar mais detalhes da aeronave, a asa. 316 a esse lado aqui. E vamos indo. O avião tinha o combustível do avião. Da Petrobras. Outras aeronaves. E aqui onde ele parou. A cauda. A pisa do avião do aeroporto está em reforma. Da metade, tudo é carro Rássimo. Coming going. Vamos... Vamos entrar até lá. Vamos acertar através da Suprela Garde. Um.. Uh.. Tchau. Um.. Boa tarde Boa tarde, e bem-vindo Exame os patentes Do texto do coronavírus Queremos lembrar que o uso de máscara É obrigatório Assim como manter a distância física No corredor durante o processo de embarque Muito obrigada Dear passengers No contexto do coronavírus Queremos lembrar que o uso de máscara Para manter a distância físico No isolamento durante o processo de embarque Obrigada Muito obrigada Obrigado Obrigado